O Tribunal Justiça do Distrito Federal condenou o hacker Walter Delgatti Neto por calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão é da terceira vara criminal de Brasília. As informações com Flávia Alvarenga. O juiz Omar Dantas Lima condenou o programador Walter Delgatti Neto a 10 meses e 20 dias de prisão por calúnia. Durante a CPI mista do 8 de janeiro no Congresso Nacional, ele disse que o ex-presidente grampeou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Jair Bolsonaro recorreu à Justiça. Alegou que Walter mentiu durante o depoimento aos parlamentares no ano passado. Ainda cabe recurso. Walter Delgatti Neto está preso desde o ano passado. Ele invadiu o sistema dos computadores do Conselho Nacional de Justiça e inseriu documentos falsos, processo que tramita no STF. Walter também ficou conhecido por invadir celulares de membros do Ministério Público e de ex-ministro. Ele já foi condenado nesse caso.